veio bem embalada bom, eu comprei então aqui uma caneta e a Luron Pen vou abrir aqui Oi, oi, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma comprinha que eu fiz pela OLX aqui em Portugal eu confesso pra vocês que eu fico um pouco cabreira de comprar assim pela OLX tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar porque não é uma empresa você faz o contato ali com o vendedor e muitas vezes o vendedor quer que você pague antes de enviar mandar fazer um Pix ou então um depósito em conta aqui é MB, o EIPA que chama a venda também que é feita aqui em Portugal eu gente não gosto disso eu prefiro comprar num site onde é o vendedor ali que tem uma empresa que eu vejo que realmente é uma empresa que vai me enviar o produto então OLX pra mim até se mesmo o mercado livre no Brasil eu não gosto muito de comprar mas eu acabo comprando lá porque tem o mercado livre que ajuda a gente também e também eu vejo bem a reputação do vendedor antes de comprar mas aqui em Portugal não tem mercado livre ou é a empresa ou é OLX então eu pesquisei na OLX aí um produto um equipamentozinho que eu queria que é aquela caneta pressurizada pra fazer aqui a parte de skin booster todos esses tratamentos aí sem precisar de injetáveis então eu acabei pesquisando encontrei na OLX um preço legal que por sinal jamais eu encontraria esse preço no Brasil então eu resolvi entrar em contato com o vendedor ele foi assim muito atencioso comigo então eu senti confiança em comprar com ele e também gente ele oferece aqui pra gente um serviço de mandar o produto pra eu pagar diretamente para o entregador que no caso são os correios aqui de Portugal que fazem essa entrega então eu senti bastante confiança em comprar dessa forma ele enviou num dia chegou no outro já e o correio chegou aqui em casa me entregou o produto e eu paguei pra ele à vista aqui em Belmonte não tem o pagamento quando ele entrega assim com o cartão né não poderia pagar com o cartão mas eu pude pagar ali diretamente para o entregador deixei dinheiro aqui específico pra pagar e paguei diretamente ali para o entregador que foi os correios então eu senti confiança em comprar dessa forma porque realmente eu não confio muito de comprar assim em OLX sabe mesmo quando a gente marca vai buscar em algum lugar assim eu não gosto muito eu gosto de comprar na empresa que ela manda através de transportadora eu vou acompanhando o envio do produto e chega pra mim em casa e esse moço faz dessa forma ele tem a OLX ali o contato é com o vendedor mas ele me envia então por correios a pagar então eu paguei na hora que eu recebi então bora lá ver quais foram os produtinhos que eu comprei na OLX aqui em Portugal bom vou abrir então a caixinha deixa eu posicionar um pouquinho mais a câmera aqui vamos lá vamos abrir aqui veio bem embalada vamos ver aqui bom eu comprei então aqui uma caneta de Aluron Pen vou abrir aqui bem embalada hein gente um bom vendedor bem atencioso bom essa caneta aqui é a caneta Aluron Pen bom essa então é a caneta que eu tava esperando chegar ela vem com dois bocaizinhos aqui ó cada bocal é pra uma quantidade de líquido que você vai injetar tem tanto de 0,3 ml como 0,5 ml que é a quantidade geralmente que a gente vai fazer por unidades aqui no rosto ou na boca aí tem todo jeito de trabalhar com ela aqui eu ainda vou aprender a mexer com ela que eu não aprendi ainda direito tô fazendo aquele curso que eu falei pra vocês tava louca pra comprar logo essa caneta aqui então a caneta eu paguei 50 euros no Brasil uma caneta dessa aqui tá equivalente a mais ou menos uns 700 reais só a caneta eu paguei então eu paguei então 50 euros da caneta com esses dois bocaizinhos aqui comprei mais este outro produtinho aqui aí gente eu comprei também aqui as seringuinhas tanto de 0,3 ml como de 0,5 ml o que difere de uma pra outra é só a quantidade que vai aqui dentro mesmo tá e também aqui o bocalzinho dela que é um pouquinho mais estreito de 0,3 do que de 0,5 mas basicamente a função é a mesma eu comprei então 5 de cada um que era pra eu experimentar qual que eu vou me adaptar melhor e ele me mandou também esses dois dois biquinhos aqui pra colocar o produto dentro das seringuinhas dessas seringuinhas aqui bom gente então a compra foi essa eu tava louca que chegasse então a minha canetinha aqui de pressurização pra fazer mais tratamentos estéticos em mim mesmo a princípio né que eu tô fazendo ali o curso que eu falei pra vocês então tô bem feliz aí com a minha compra essa semana que já vou experimentar já vou fazer sozinha não vou filmar ainda porque ainda tô me batendo um pouco com a caneta mas a hora que eu aprender a usar eu mostro pra vocês tá e também é uma técnica que eu tô aprendendo nova agora que se eventualmente eu não usar para atendimento eu posso complementar aquele meu curso que eu já vendo e colocar dentro da plataforma pros meus alunos também né e vai beneficiá-los também aí com mais conhecimentos que eu tô adquirindo que eu posso passar pra frente também bom gente então o vídeo foi esse tô feliz radiante com a minha comprinha essa semana que vem agora acho que amanhã depois no máximo tá chegando também aquela outra compra que eu fiz da Alemanha de produtos que eu também descobri aqui esse site da Alemanha que vende aqui pra gente em Portugal também porque aqui é tudo da União Europeia então vende um dia dois no máximo dois dias tá aqui com a gente a Naturitas mesmo eu peço num dia no outro dia tá aqui né que vem da Espanha então esse é a vantagem de morar na União Europeia né que você pode comprar em países que estão pertencentes à União Europeia você não paga imposto a mais por isso encontra preços bons e que nem esse site mesmo que eu encontrei de produtos aí de ácido hialurônico reticulado mesmo que eu não encontrava pra comprar aqui em Portugal encontrei nesse site aí da Alemanha e eles parcelam até em três pagamentos no cartão então eu já descobri mais um sitezinho aqui que vem mais uma lojinha que vende parcelado aqui pra comprar né mas a hora que chegar o produto aqui eu mostro pra vocês tá bom gente então é isso né deixo pra vocês aqui um grande abraço espero vocês em mais vídeos amanhã às 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal e se você não é inscrito ainda não esquece de clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo do ladinho do vídeo e se inscrever no canal aí pro canal se fortalecer e eu trazer bastante novidade pra vocês tá bom beijinho gente fique com Deus até amanhã